De manhã bem cedo busco de Jesus a direção Pra seguir sempre seus passos no conforto ou na aflição Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei Eu, embora pequenina, obedeço ao Seu mandar Sigo a estrada que Ele mostra, sem temer nem hesitar Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei Ele é forte, me protege e me guarda de pecar Sem tentado, vou a Ele, que me livra sem tardar Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei Para sempre amá-lo-ei Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei Amém Amém